Oi meus amores, gravando mais um vídeo pra vocês, hoje eu vou gravar fazendo a janta e eu vou fazer um cachorro quente e vou gravar tudinho pra vocês Aqui tá a salsicha na água com vinagre pra tirar toda essa tinta Aqui tá o temperinho e quando eu for colocar no fogo, eu volto aqui pra vocês Então gente, já tá aqui a salsicha uma cebola, um tomate e coentro Agora eu vou acrescentar um molho, um sachê de molho de tomate Eu vou botar pra cozinhar Eu vou usar esse molho aqui, ó Então gente, eu já coloquei aqui o sachê de molho pronto Já tá no fogo Agora é só esperar cozinhar, né? Agora gente, eu vou colocar um picolé de cajá E ele é maravilhoso, eu amo ele Eu sei que já tá de noite, né? Mas aqui de noite tá fazendo calor Então galera Então galera, já tá boa Já vou desligar E é isso, daqui a pouco eu volto pra vocês, tá? O ponto que eu vou usar é esse E ele é ideal pra hot dog E vem 10 Vou usar esse ketchup Esse maionese E quando eu for arrumar Eu volto pra vocês Então gente, tá aqui Nossa janta E eu vou jantar Depois eu volto pra vocês Oi gente, eu apareci aqui com essa cara de sono mesmo Pra finalizar o vídeo pra vocês Como vocês viram hoje Eu fiz a janta Gravei tudo pra vocês Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se não é inscrito Se inscreva no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo